E olha esse rumor, hein? Olha esse rumor. Tem o rumor de que o Messi e o Neymar, sim, Messi e Neymar, terão skins dentro do COD. Olha que foda. Ghost of Hope, que é conhecido a comunidade de COD, avançou que será lançado um pacote de mapas no final de 2023, que incluirá conteúdos para a campanha, prolongando a vida do Modern Warfare 2, tá? E vai ter conteúdo single player, coisa que não foi feita nos jogos anteriores. Tom Henderson, outra fonte conhecida também, confirma as informações e diz que o DLC da campanha do Modern Warfare 2 estará disponível como parte desse pacote de mapas, agendado para 2023. Além da existência desse plano para lançar novos conteúdos, Ghost of Hope acrescentou que descobriu o nome de operadores para Modern Warfare 2, e os nomes são os seguintes. Axel, Connor, Klaus, Luna, Messi, Neymar, Pogba, Rosie, Reyes e Gromsko, tá certo? Assim, Pogba, Neymar e Messi é futebol, né família? Pogba, Neymar e Neymar, então imagina esses skins do Neymar no Messi, agora o Pogba, não tinha visto que o Pogba na lista estarão em COD? Será? Não, é impossível. Neymar já esteve no Fortnite, deixou no Ronaldo no Free Fire, então não é impossível. Ia ser muito maneiro se isso rolasse, tá? Beleza no Fortnite, acompanha,這樣的 range. Dezembro, Cnone, Va? Filpó te. E aí E aí E aí